O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 20 de setembro. Búzios tem sábado dedicado à meditação na Praça da Ferradura. Em Vassouras, mamógrafo móvel faz exames gratuitos até amanhã. Detran faz mutirão de carteiras de identidade para estudantes. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Amanhã é dia da árvore. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de preservar nossas florestas. E nada melhor do que começar esse trabalho com jovens. O repórter Paulo Vitor Viviani está ao lado de uma especialista no tema. PV, muito bom dia para você. Olá, bom dia, Rui. Bom dia a todos que acompanham o ATV Alerj. É muito importante esse trabalho de conscientização, principalmente com jovens e adolescentes, visto que os índices de desmatamento são alarmantes no nosso país, mesmo com uma queda nos últimos anos, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Hoje a gente conversa com a Ana Coimbra, que é educadora ambiental do Instituto Permalab. Bom dia, Ana. Esse trabalho de conscientização, ter um dia dedicado a esse trabalho de conscientização é importante. Principalmente se tratando de crianças e adolescentes. Isso. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É muito importante a gente ter um dia de conscientização, né? A gente fala da árvore, mas a árvore, ela se conecta a toda a rede biodiversa, toda a rede de vida que a gente tem. Então a gente percebe que as árvores, apesar de ser um ser tão importante, que traz alimentação para a gente, traz abrigo para os diferentes seres vivos, né? Fungos, bactérias, animais como nós. Mas ao mesmo tempo a gente passa pelas ruas e não consegue identificar que planta é essa, que planta é aquela. Então falta para a gente também uma alfabetização botânica nesse sentido. Então, no dia da árvore, é um dia importante para a gente tomar consciência sobre a importância da árvore e também de não só preservar, mas cuidar, reflorestar, né? E existe esse trabalho de conscientização com os estudantes da Escola Miesimo da Silva, em Campo Grande. Como é que é feito esse projeto e como atua o Instituto também Permalab? Isso. Eu gostaria de acrescentar também que, principalmente no dia da árvore desse ano, né? É muito importante a gente falar sobre isso. Que a gente está tendo, como você mesmo falou, uma alta taxa de desmatamento. Nós vimos, nesse último mês, grandes focos de incêndio, queimadas absurdas, né? E, bom, a gente precisa estar atento para isso. Então, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Nas escolas da Zona Oeste e também da Baixada Fluminense, em Caxias, vão nesse sentido, de fazer com que os jovens, os estudantes e toda a comunidade escolar possam reconhecer, tomar consciência sobre não só os seus impactos individuais, mas também sobre a importância da gente reconhecer e agir, assim, incidir sobre, por exemplo, a atuação do agronegócio, né? No nosso país, no nosso território. Então, nesse sentido, as aulas do projeto Escola Permacultural, eles trabalham junto com os estudantes, aulas teórico, práticas, que vão trazer a conscientização do momento histórico que a gente vive, da crise civilizatória que o nosso sistema capitalista vive, para que a gente possa não se desesperar, mas sim pensar soluções. E a gente vê a agroecologia e a permacultura como caminhos para isso. E aí, então, a gente trabalha isso com os jovens, com toda a comunidade escolar e com agentes, né? Movimentos sociais, redes e articulações que estejam no entorno da escola também. Então, Ana, é um tema que foge um pouco das matérias comuns dos colégios, matemática, português, como tem sido o feedback desses alunos em relação ao tema ambiental? É, é um tema que ainda está desconectado, né? Mas não deveria, Paulo. Porque, na verdade, a educação ambiental, ela tem que ser transversal, né? A todas as disciplinas e não só a qualquer educação ambiental. Uma educação ambiental que seja crítica, que seja contextualizada, né? Não adianta eu virar para um estudante que não tem água na torneira e falar para ele economizar água, por exemplo, enquanto a gente tem o agronegócio gastando toneladas, né? Lícolos e mais lícolos de água. A gente vê que, a princípio, os estudantes, eles ficam tentando entender o que está acontecendo, o que é esse projeto. Então, depois eles vão curtindo muito, porque a gente tem aulas teóricas, mas também tem aulas práticas. A gente leva eles não só para fora da sala de aula, né? Para cultivar com eles uma horta biodiversa, em consórcio, que tem várias espécies que estão atuando ali, juntas, para se fortalecer, sem precisar de agrotóxico, sem precisar de fertilizantes químicos, também de compostagem. Mas a gente também leva eles, por exemplo, como eu havia comentado com você, levamos eles no Quilombo Dona Belina, também no Casarão Agroecológico, que é uma ocupação que fica lá em Campo Grande. Então, nesse sentido, eles vão ampliando a visão de mundo deles. E a gente vai vendo como eles vão tomando gosto por isso, sem ter falso de falar, ah, a gente não vai sair da sala hoje. Ah, e hoje ainda não, mas na próxima vez a gente vai. Então, eles se animam e a gente vai vendo também que amplia a complexidade do pensamento deles sobre a questão ambiental. E, Ana, falando agora das questões públicas, das políticas públicas, qual a importância de ter políticas públicas voltadas para esse tema ambiental que a gente vê cada vez mais que é muito importante de ser debatido, de ser discutido? É extremamente importante. Nós trabalhamos com eles as questões do dia a dia e sempre conectando sobre, sim, a nossa importância individual, mas a importância também a nível governamental, nível institucional, para que eles possam perceber que não só eles podem brigar por políticas públicas, por políticas permanentes que cuidem do meio ambiente, da escola, da alimentação, tudo que está integrado com a questão ambiental, mas que eles também podem ser esses atores que vão estar lá promovendo essas políticas públicas. Então, a gente vê atualmente, teve essa semana, o lançamento do Plano Safra, em que prevê muito dinheiro para o agronegócio e quase nenhum dinheiro para a agricultura familiar, que é a agricultura familiar que, de fato, alimenta a população brasileira. Então, a gente precisa rever isso. E, levando isso para os nossos estudantes, é que, ao invés de a gente ficar alarmado e desesperado com a emergência climática, é a gente tomar consciência e poder ter ações positivas que transformem a nossa sociedade, que possibilitem a vida não só para a gente, mas para todos os seres vivos. Ana, muito obrigado pela participação. Rui, é um dia de conscientização, mas devido às questões climáticas que a gente vem sofrendo, é preciso ter essa conscientização durante todo o ano. Rui, volto com você no estúdio. Com certeza, porque, PV, se a gente não tiver essa conscientização todo ano, de nada vai adiantar. Veja o que está acontecendo em nosso país com os incêndios, inclusive, criminosos. Lamentável. Bem, o Comitê Paralímpico Brasileiro realiza, neste sábado, pela terceira vez na cidade de Mendes, o Festival Paralímpico Loterias Caixa. 185 crianças e jovens de 7 a 20 anos de idade com deficiências físicas e intelectuais são esperados no evento. Eles vão participar de corridas, golbol e vôlei sentado, a partir das 8h30 da manhã, no CIEP 288. Os jovens atletas mandaram um convite especial. Ei, chama mais perto. Enquanto está vendo, temos uma novidade. Vai acontecer. O Festival Paralímpico. Nossa cidade. Aqui em Mendes. Tava. Dia 21. Sertembro. No CIEP 288. Às 8h30 da manhã. Vem conhecer. Fazer um dia de Egito. Tá esperando lá. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Este sábado é dia de meditar em Búzios e ainda fazer o bem. O evento Búzios Yoga e Bem-Estar vai promover na Praça da Ferradura aulas de yoga com professores capacitados e práticas meditativas voltadas para iniciantes. O evento vai das 8h da manhã até as 10h da noite. E para participar, é só levar um quilo de alimento não perecível, que será doado para ONGs que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento vai contar também com estandes de alimentação viva, produtos de aio verda e música ao vivo. O mamógrafo móvel da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro está na Praça do Corpo de Bombeiros, em Vassouros, realizando o mutirão. A Secretaria pretende realizar 690 exames gratuitos, sendo 480 mamografias e 210 ultrassonografias. O agendamento é feito pelo governo municipal, respeitando a fila de espera. Já os resultados dos exames realizados podem ser acessados através do site da Secretaria Estadual de Saúde. Neste ano, a unidade móvel já esteve presente em 12 municípios do estado e em 4 bairros do Rio de Janeiro, realizando mais de 12 mil mamografias e ultrassonografias. O atendimento no município de Vassouros vai só até amanhã, sábado. Estudantes que vão fazer RENEM, vestibulares, cursos e concursos e ainda não têm sua carteira de identidade, recebem do DETRAN Rio de Janeiro este sábado uma ajuda e tanto. Um mutirão será realizado em todos os postos de identificação civil do DETRAN, espalhados por todos os estados do Rio. O atendimento será por ordem de chegada. Basta levar o comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos, mais o original ou a cópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento. Quem já tiver CPF pode tirar a nova carteira de identidade nacional. Os postos vão funcionar das 8 horas da manhã às 2 da tarde. Teatro, exposição e muita música para o seu final de semana. Agora, na nossa Agenda Cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o Espetáculo 9. A peça do coletivo Delicadas Criaturas está em cartaz em Botafogo. No palco, a atriz Nara Keiserman interpreta a história de Laura Gomes, uma ex-atriz de 85 anos que trabalhou com Dulcina de Moraes e Bibi Ferreira e que começa a desenvolver múltiplas personalidades após sofrer um trauma. O diagnóstico oscila entre esquizofrenia e transtorno dissociativo de identidade. Em determinados momentos, ela consegue sair do seu estado catatônico para representar de maneira compulsiva personagens femininos clássicos da literatura dramática. A apresentação fica em cartaz até o dia 6 de outubro, de sexta a domingo, às 7 horas da noite, no auditório do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, em Botafogo. E neste sábado acontece a inauguração de Oníricas, com a assinatura do artista Luiz Pizarro, que leva para a Cidade das Artes uma das maiores mostras de sua trajetória. A exposição trata do desejo de um mundo mais harmônico, forjado no humanismo, na arte, na beleza e no fazer. Além de novas pinturas da série Meta Paisagens, Pizarro apresenta instalações interativas e colaborativas e outras proposições artísticas. Você pode conferir a mostra até o dia 3 de novembro, de quinta a domingo, de uma da tarde até as sete da noite. A entrada é gratuita. A exposição Tatuando os Sentidos, Flores em Tela, da artista Raquel Magnoni, fica aberta para visitação até domingo, em Niterói. Na mostra estão desenhos feitos para tatuagens, bordados com linha preta de diversas espessuras, em tela de pintura branca, inspirados no Guia Botânico de Niterói de 2019 e na flora brasileira. A artista deixou um recado para vocês. Eu estou aqui no Centro Cultural Pais Pau Carlos Magno, no campo de seu membro, em Niterói, para convidar vocês para a minha primeira exposição, Tatuando os Sentidos, Flores em Tela. Uma experiência sensorial e acessível. Espero vocês aqui. Tatuando os Sentidos, Flores em Tela, fica em cartaz até o dia 22 de setembro, sexta, das 10 horas da manhã, às 5 da tarde, sábado e domingo, de 9 da manhã, às 2 da tarde. A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a peça As Meninas Velhas. Com direção de Tadeu Aguiar e texto de Cláudio Tovar, as atrizes Lucinha Lins, Bárbara Bruno, Nádia Nardini e Divina Valéria, contam a história de quatro mulheres sessentonas de espírito libertário, seus desejos, projetos e a amizade de uma vida inteira. O que faz hoje pessoas na faixa dos 60 anos em diante permanecerem com uma cabeça jovem e disposição física, capaz de acompanhar qualquer pessoa de 20? A peça Meninas Velhas fala exatamente sobre os 9 e 60, da nova forma de viver a fase madura da vida, com produtividade, alegria, desejos e projetos a realizar. O espetáculo fica em cartaz nesta sexta e sábado, às 8 horas da noite e domingo, às 6 da tarde. No Teatro Municipal do Rio acontece o segundo festival Oficina da Ópera, que nesta sexta e sábado apresenta a ópera Le Ville, de Giacomo Puccini. A obra de Puccini encerra o festival que tem o objetivo de formar equipes criativas do setor no Rio de Janeiro, dando ênfase ao trabalho de jovens diretores. O projeto também propõe a formação de equipes de cenógrafos, figurinistas, iluminadores, maquiadores e contrarregras, profissionais fundamentais para a realização das apresentações. O espetáculo Le Ville se apresenta nesta sexta e sábado, às 7 horas da noite. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado do Rio de Janeiro. Arraial do Cabo, nuvens dispersas, 24 graus. Rio Bonito, está com céu limpo, 21 graus. Magé também tem céu limpo, mas com 24 graus. E São Gonçalo, menos 2 graus, 22, também está com céu limpo. Agora vamos ver como está o tempo aqui no Rio de Janeiro, com imagens ao vivo aí da nossa cidade. Que belíssima imagem! O pão de açúcar na Baía de Guanabara. Do outro lado temos ali a Escola de Educação Física do Exército, enfim, um panorama muito bonito aqui na nossa tela, aqui na TV Alerje. A temperatura neste momento está em 22 graus e a máxima prevista para hoje é de 33 graus. Obrigado aí pelas imagens, Rodrigo Melo! O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje.rj.gov.br. Um ótimo final de semana e até segunda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho